E aí, pessoal, beleza? Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo. E hoje, galera, eu tô trazendo aqui o link pra vocês do Pokémon Pick Bronze do Land of Victorious. Como de costume, né, porque eu sempre trago o link dele aqui no canal. Agora que eu comecei a trazer também do Project Shining Silver. Tô trazendo o link desses dois Brick Bronze, né? Mas, enfim, é isso que eu queria dizer. O link está aí no comentário fixado. E também quero recomendar outros vídeos no canal e outras séries que eu tenho. Tipo, de onde conseguir tá o Pokémon, entendeu? Também eu já fiz vídeo de onde conseguir o XP Sherry, Pedra de Evolução e Mega Evolução e outras coisas, entendeu? Mas é só isso mesmo. Vídeo bem rapidinho aí, só pra tá atualizando vocês com o link. E é isso aí, galera. Falou, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí